Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um espaguete ao molho bolognese. Mas o meu molho não é tão tradicional como o pessoal faz por aí. Eu tenho um temperinho diferente que eu vou mostrar para vocês durante o vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os meus ingredientes de hoje. Aqui tem dois tomates pequenos picados, tem um terço de um pimentão amarelo, amarelo que está laranja, mas é para ser amarelo. Coentro, açafrão, salsa desidratada mais sálvia, pimenta calabresa, manjericão, extrato de tomate, aqui tem duas cebolas pequenas, dois dentes de alho grandes e 500 gramas de carne moída. E claro, né, o espaguete. Esse meu espaguete é aquele mais grossinho um pouco. Agora nós vamos lá para a panela. Vou colocar um pouquinho de azeite, aí deu umas duas colheres de sopa. Toda a cebola, todo o alho e eu já coloco junto a carne. Quando é carne normal, primeiro eu frito a carne, mas como a carne moída frita muito rápido, então eu coloco junto com a cebola e o alho. E agora eu vou mexer até misturar tudo. Já fritei a carne e agora eu vou colocar o tomate aqui. E vou colocar um pouquinho de água. Uma meia xícara de água. Só para esse tomate desmanchar, começar a cozinhar. Aí o tomate vai soltar mais água. Mexe bem e deixa cozinhar para esse tomate desmanchar. Já já eu volto para mostrar para vocês. O tomate já desmanchou até a água secou. Vou colocar o pimentão. E agora eu vou começar com os temperos. Vou colocar um pouquinho de coentro, bem pouquinho. Pimenta. Não vou colocar toda essa pimenta que eu peguei, porque essa pimenta está meio forte. Açafrão. Ó, gente, eu vou mostrar para vocês quanto. Não é muito, tá? Porque o açafrão é forte. Salsa desidratada e sálvia. Porém, eu coloquei um tempero de carne junto. Esse eu vou colocar bastante. Agora o toque especial, que é o manjericão. Ó, vou colocar umas folhinhas, tá vendo? Para dar o gostinho. Já vou colocar extrato de tomate. Uma. Duas colheres bem grandes. Sobrou só um pouquinho aqui no meu potinho. Vou raspar tudo e colocar. Ó, deu mais meia colher. Eu não uso molho pronto, porque eu não gosto. E aqui tem quase uma xícara de água. Três quartos de uma xícara de água. Agora a gente vai misturar tudo. Eu vi que absorveu bem a água. Eu vou colocar mais água, porque eu quero que dê uma fervida. Mais meia xícara. Porque eu vou deixar ferver um pouco para esse pimentão amolecer. E agora, enquanto ferve, aqui, enquanto apura, como dizia minha mãe, eu vou cozinhar minha massa na outra panela. Eu ia esquecendo do sal. Meia colher de sal. Agora sim, eu vou tampar e vou deixar cozinhar. E enquanto isso, eu vou para a outra panela fazer o meu espaguete. Gente, agora nós vamos fazer a massa. Já estou com a água fervendo aqui na panela. Vou colocar uma colher de sopa de sal. Vou dar uma mexidinha nessa água. Eu não boto óleo na água da massa. E agora, eu nem sei fazer isso aqui, gente. Jogar a massa assim. Deu certo! Normalmente, eu só coloco a massa aqui. Eu queria fazer uma firula para o vídeo. É isso aí. Agora, a gente vai esperar essa massa amolecer e ir descendo. Daqui a pouco, eu volto aqui mostrar para vocês. Agora, a minha massa já está lá, cozinhando. E esse é o ponto que eu quero para o molho. Como ele vai ficar ali descansando um pouco até a massa ficar pronta, eu vou desligar com ele ainda com um pouquinho de água, que aí depois ele vai enxugar mais um pouquinho. Então, eu desligo aqui. Isso aí. E agora, é só esperar a massa cozinhar e eu já venho aqui mostrar para vocês a mistura. Massa cozida! Já colocamos aqui na travessa e agora, eu vou colocar o meu molho aqui em cima. vejam que delícia! Aí, depois, você que escolhe se você quer misturar, se você quer deixar o molho assim por cima para as pessoas irem se servindo, eu vou deixar assim. Então, se você gostou da minha receita, deixa seu like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e um bom apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E...